Gravíssimo. Magno Malto amostra provas e entrega ministro do STF e Rodrigo Pacheco em Brasília. Essa semana tem um vídeo rolando de uma menina e eu comentei, ela chorando, dizendo, Alexandre, solta meu papai, solta meu vovô, Alexandre, assim Deus vai gostar de você. Minha filha, esquece, isso é um desalmado. Essa desgraça não tem alma. Aquilo ali é só uma carcaça, senador Confúcio. Dentro deve ter um demônio de alta patente. Não tem alma, não tem sentimento. Eles se bastam. Eles se bastam, o time que está ganhando não se mexe. Realmente, se a perspectiva desse time era fazer o mal, dizendo ser democráticos, era prender pessoas, dizendo que elas são terroristas, e era inocentar terrorista, inocentar ladrão de dinheiro público, que roubou dinheiro público, que foi arrolado com nome e apelido na lista da Odebrecht. Ora, o povo do Espírito Santo que me elegeu, não elegeu um covarde. Eu nasci desmamado. Alexandre de Moraes, tirano, tirano sanguinário. O Clezão, a Marielle ainda está, vive. Clezão vive. Morreu nas vísceras do Estado. O que essa casa fará, senhor presidente? Que o presidente dessa casa tem medo do Supremo? Ou tem medo do Supremo ou faz parte dessa cooperativa? Eu quero olhar para ele amanhã e dizer, há uma declaração dele nos jornais, de que não dará prosseguimento ao que foi votado na Câmara, fazendo contenção às decisões do Supremo contra essas duas casas, que ele não vai dar prosseguimento. Ou o senhor já reuniu com aqueles que te apoiam, que acreditam, que também tem um verdadeiro amor pelo Supremo, que ama o Supremo, que toma uísque juntos, né? Que tomou uísque com eles. Mas V. Exª diz, não darei prosseguimento. Pacheco, você não falou nada comigo. Você não telefonou para mim. Pacheco, eu sou alguma coisa nessa casa. Eu fui eleito pelo povo do Espírito Santo. São 81, eu sou um dos 80. Ele perguntou para a V. Exª? Não perguntou para a V. Exª. Já perguntei para outro, não combinou comigo. A declaração do homem aqui. Em nome de quem? Ele também se basta. Ele se basta, é? Ele combinou isso com o Supremo? Que eu não darei prosseguimento? Não é assim não, doutor. Não é assim não. Não está tratando com moleque. Não está tratando com gente desavisada. São senadores da República. Agora o povo do dia 8 são terroristas. Pois é, pessoal. Está aí a fala do Magno Malta, que explodiu ali no plenário do Senado Federal e falou tudo aquilo que está engasgado no pescoço, na garganta do povo brasileiro, contra esse ativismo judiciário, contra até mesmo a lerdeza e a pasmeira de Rodrigo Pacheco e agora até mesmo de Arthur Lira, que resolveram os dois, em Colunho, barrar e fazer um escudo ali para os ministros do STF. Nós vamos mostrar aqui essa fala porque o Magno Malta colocou o dedo na ferida e colocou o dedo na cara ali do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ficou sem saída. E agora ele vai ter que dar uma resposta para o povo brasileiro. Realmente, o povo brasileiro precisa de pessoas dignas, honestas e pessoas corajosas para estar ali no Senado, na Câmara dos Deputados e até mesmo no STF. Precisa ter pelo menos um corajoso para se levantar ali e falar um basta a essa situação que nós estamos vivendo no Brasil. Confira agora a fala do Magno Malta e todo esse discurso forte que ele deu e ele vai fazer denúncias seríssimas aqui, pessoal. Você precisa ver esse vídeo que está realmente muito bom. Olha só, pessoal, se inscreva aqui no canal e dá um like nesse vídeo para você ver as outras matérias que nós vamos trazer aqui. Veja agora a fala de Magno Malta que deixou muitos ali de queixo caído ali no Senado Federal. Confira. Eles se bastam. Eles são os deuses do Olimpo. Seu Barroso, estou me dirigindo ao senhor, presidente do Supremo Tribunal Federal. Esquece essa história de se sentir semideus que você não é, senhor Barroso. O senhor foi sabatinado nessa casa aqui e sabatinado por quem veio pelos braços do povo porque ninguém vira senador porque alguém o nomeou ou o mandato é um CC5 que alguém dá para alguém que ele gosta e vira senador. Já teve senador biônico, hoje não tem mais. Um dia desce o top fez uma declaração dizendo que eles tiveram mais de 100 milhões de votos. Por isso que eles podem tudo. 100 milhões de votos de um povo que elegeu Câmara, elegeu Senado e eles por indicação de um presidente que se elegeu pelo voto é como se trouxesse os votos. Eu estou aqui por causa destes votos. Nunca foi seu. Em alguns casos é coisa de arrumação Qual é a indicação dele? Indicado pelo Lula não tem nenhum problema porque isso é discricionado do presidente da República está na Constituição ele indica quem ele quiser, ponto. Acessor de Zé Disseu o homem da CGU agora essa CGU também vou te falar, viu? Mas produz ministro do Supremo demais, né? Tem uns quatro, é três que vêm de lá que vêm de lá e estão preparando outro, né? Estão preparando outro. E aí o Toffoli os bandidos da Lava Jato que foram pegos fizeram acordo de leniência falaram dos milhões roubados assessor da Petrobras devolvendo 300 milhões o cara de terceiro escalão vim roubando desde quando? Todos estão perdoados ninguém cometeu o crime e agora o Toffoli perdoa a OAS a OAS o Toffoli perdoou o acordo de leniência o dono da OAS aquele que deu triplex pro Lula porque na delação dele ele toca no nome do Toffoli e agora o mais impressionante a banca de advogados que advogou pra OAS e o Toffoli anulou os crimes é a banca da esposa dele mamãe me acorda eles tomaram decisão de que eles não precisam se julgar impedido quando vier um processo que seja de alguém consanguíneo que mundo é esse? como é que eu vou me defender meu presidente? você vai se defender como? nós temos que contratar uma banca dessa se precisar né? porque de outro jeito não tem jeito não há ordenamento jurídico o ordenamento jurídico foi para a Cucuia não há constituição e nós somos chamados de antidemocráticos e agora a Câmara semana passada essa semana passada votou tomou a decisão na CCJ de aprovar o que nós aprovamos aqui acabar com a decisão monocrática de ministro colocou em pauta a anistia dos presos do dia 8 e colocou também a redução da interferência do Supremo Tribunal nessas duas casas eles já reagiram por isso o discurso de Barroso nós nos bastamos time que está ganhando não se mexe eles estão ganhando pra que essa me diga pra que esse elefantão aqui? nós ganhamos mais de 30 contos por mês um salário altíssimo fora tudo sustentar isso aqui manter isso aqui aquela casa que não vale nada o Supremo faz tudo eles podem tudo eu sou antidemocrático Barroso é democrático perdeu mané eu sou antidemocrático ah sem o Supremo não teria Lula eu sou antidemocrático Gilmar é democrático o presidente do Supremo hoje é o antigo advogado de César Batiste um terrorista e hoje ele tinha umas pessoas do dia 8 de terrorista que entendimento é esse? o todo poderoso Alexandre de Moraes essa semana tem um vídeo rolando de uma menina e eu comentei ela chorando dizendo Alexandre solta meu papai solta meu vovô Alexandre assim Deus vai gostar de você minha filha esquece isso é um desalmado essa desgraça não tem alma aquilo ali é só uma carcaça senador Confúcio dentro deve ter um demônio de alta patente não tem alma não tem sentimento eles se bastam eles se bastam o time que está ganhando não se mexe realmente se a perspectiva desse time era fazer o mal dizendo ser democráticos era prender pessoas dizendo que elas são terroristas e era inocentar terrorista inocentar ladrão de dinheiro público que roubou dinheiro público que foi arrolado com nome e apelido na lista da Odebrecht ora o povo do Espírito Santo que me elegeu não elegeu um covarde eu nasci desmamado Alexandre de Moraes tirano tirano sanguinário o Cresão a Marielle ainda está vive Cresão vive morreu nas vísceras do Estado o que essa casa fará senhor presidente eu quero repetir esse discurso amanhã perguntando ao presidente Pachego não a vossa excelência vossa excelência está sentado aí é senador não tem senadores aqui da mesa vossa excelência assume um para o povo entender como isso funciona eu quero amanhã me dirigir ao presidente Pachego porque não vou conversar em gabinete não vou conversar nada não adianta que o presidente dessa casa tem medo do Supremo ou tem medo do Supremo ou faz parte dessa cooperativa eu quero olhar para ele amanhã e dizer há uma declaração dele nos jornais de que não dará prosseguimento ao que foi votado na Câmara fazendo contenção as decisões do Supremo contra essas duas casas que ele não vai dar prosseguimento vem cá você não vai dar por quê isso aí eu quero saber pelo menos tem 15 aqui de oposição eu não sei se tem 15 não para mim o sujeito tem que falar eu também nem sei ou o senhor já reuniu com aqueles que te apoiam que acreditam que também tem um verdadeiro amor pelo Supremo que ama o Supremo que toma o uísque juntos né que o senhor conversou com eles mas se eu estiver gostando do meu discurso não me dê mais cinco que eu vou mais dois minutinhos foi sete ou oito tá bem fica à vontade obrigado pode tocar tomou o uísque com eles sem nem se vossa excelência bebe se bebe pare porque não não pode beber mas vossa excelência diz não darei prosseguimento Pacheco você não falou nada comigo você não telefonou para mim Pacheco eu sou alguma coisa nessa casa eu fui eleito pelo povo do Espírito Santo são oitenta eu sou um dos oitenta ele perguntou para vossa excelência não perguntou para vossa excelência já perguntei para outro não combinou comigo a declaração do homem aqui em nome de quem ele também se basta ele se basta é ele combinou isso com o Supremo que eu não darei prosseguimento não é assim não doutor não é assim não não está tratando com moleque não está tratando com jeito desavisada são senadores da república agora o povo do dia oito são terroristas dezessete quinze anos quatorze não importa não importa gente o mal nunca venceu o bem tem hora que assim quer falar em limite que limite não existe limite mas uma hora isso precisa acabar parte do discurso de vossa excelência que eu ouvi aqui vossa excelência falava olha tem coisa que não dá que não dá para engolir que não dá para engolir vossa excelência disse ó vossa excelência é de centro parabéns vossa excelência tem posição vossa excelência tem posição eu também tenho agora pelas minhas posições eu sou chamado por Alexandre Moraes de extrema esquerda ele é o maior conservador ele é o homem que conserva ele é o homem que guarda a constituição ele é o maior democrata do Brasil Alexandre Moraes ele é o homem mais sensível já encerra já encerra se não fosse ele o Brasil já tinha acabado aí Gilmar diz alguns agentes políticos que estão por aí não estaria sem o Supremo caramba se assinar Recibo sem o Supremo não teria Lula o Recibo eu acho que é por isso que onde Lula vai não dá ninguém ninguém aparece eu acho que é por isso mas eu acho que se as urnas tivesse perna para andar lotava a qualquer lugar opiniões do Magno Malta eu não quero ser preso Alexandre Deus ministro se tudo sabe tudo julga tudo pode ele que tem a razão tá culpa é o senador Magno Malta aí não vem me prender não não vem mandar Uber Black aqui não pelo amor de Deus puta que pariu hein velho que era assim eu recigo mesmo na cara a qualquer lugar ah mas comenta o que morre Magno Malta ontem na segunda-feira falou mal da zona vou falar direto se vocês enfrentar forca se vocês inventarem pena de morte eu vou enfrentar vocês até o final o Brasil não pode perecer na mão de um tirano feito Alexandre de Moraes e com a conivência dos seus pares não é ele sozinho então tá aí você viu o comentário o discurso forte ali de Magno Malta quebrando tudo e falando sobre Rodrigo Pacheco né se ele tem medo ou é conivente com essa situação e também colocando o dedo na ferida ali de ministros do STF falou até das urnas eletrônicas Magno Malta e olha só nós vamos mostrar agora um outro trecho bastante pequeno aqui pessoal que vai falar sobre o Gilmar Mendes olha só o que o Gustavo Gauer trouxe aqui sobre o Gilmar Mendes porque não é só o Alexandre de Moraes e o Barroso que se acham iluministros não preste bastante atenção nesta fala do Gilmar Mendes quem vai trazer pra nós aqui é o Gustavo Gauer realmente pessoal nós estamos diante de um judiciário que é mais influente do que os senadores deputados e até mesmo presidente da república confira agora a fala do Gustavo Gauer e tire as suas conclusões o problema que o Brasil está enfrentando agora é muito sério e a fala do Gilmar Mendes numa entrevista pro CNN hoje pra CNN só comprova isso curioso mais uma vez o ministro do Supremo Tribunal Federal dando entrevistas coisas que você não vê em nenhum outro país aqui eles dão mais entrevistas que próprios políticos que a própria presidente hoje Gilmar Mendes foi na CNN pra mostrar o quão desconectados da realidade estão esses ministros que estão ali no Monte Olimpo cercado por puxa-sacos dentro de uma bolha intransponível onde eles não entendem mais o que acontece o que a população deseja os anseios da população as frustrações as indignações da população veja esse trecho do Gilmar Mendes depois eu vou te mostrar como que o que ele está falando é completamente desconectado da realidade o tribunal fica numa posição extremamente curiosa porque aqueles que são beneficiados diretamente pelas decisões do tribunal acho que é a maioria a maioria da população é beneficiada com as decisões do tribunal de acordo com a redoma dos deuses do STF da população eles não saem às ruas para fazerem barulho mas há uma minoria barulhenta que sempre está xingando o Supremo o Supremo vira a genia a culpa é do Supremo é o tribunal vamos lá é o Supremo Tribunal Federal está legalizando drogas está querendo tirar a palavra pai e mãe dos documentos solta todos os traficantes que são presos solta todos os corruptos acabou com a Lava Jato acabou com as multas das empresas envolvidas na Lava Jato destrói a propriedade privada está acabando com a propriedade privada no Brasil com decisões absurdas sobre tratar a bandeira indígena e do meio ambiente acaba com o Congresso destrói por completo a capacidade do Congresso de criar lei sendo que essa é a função originária do Congresso de qualquer país democrático mas aqui vem a principal aqui são palavras minhas você não precisa acreditar nas minhas palavras vamos analisar o que essa pesquisa do Atlas trouxe que não pode ser esquecida em fevereiro desse ano confiança no judiciário imagem dos ministros do STF então essa pesquisa foi feita com centenas de pessoas 1.509 pessoas responderam de todas as faixas etárias de todos os nichos da sociedade veja isso aqui você confia no trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal 50.9% não confia 42 confia nós temos uma maioria se isso aqui fosse democracia o STF seria agora trocado todos os membros do STF deveriam ser trocados isso pra você ver que o aumento do não confia e a queda do confio mas vamos pra próxima como que o STF é visto em relação às lutas das seguintes questões defesa da democracia a maioria acha que o STF não defende a democracia a maioria acha que ele não respeita o poder legislativo o pior resultado desse aqui o combate à corrupção é quase falando que o STF ajuda a corrupção no Brasil vamos pra próxima você tem uma imagem positiva ou negativa desses ministros do Supremo Tribunal Federal sabe quem que é a pessoa que tem a pior imagem a pior imagem do Supremo Tribunal Federal esse aqui olha que curioso só pra você ver não é o Alexandre Moraes não, aliás é o Dias Toffoli o Gilmar Mendes fica em segundo lugar com 57% o Dias Toffoli tem a pior imagem e o Alexandre Moraes logo abaixo do Gilmar Mendes com 56% mas só pra você ver praticamente todos tem imagem negativa maior que a imagem positiva com a exceção da Carmen Lúcia a única exceção é Carmen Lúcia todo o resto tem mais imagem negativa do que mais e não é como se a Carmen Lúcia estivesse bem ela só está sendo comparada com lixos tóxicos imagem positiva só que no caso do Gilmar Mendes a imagem positiva dele é uma das menores tem 25 continuando você discorda das decisões do Dias Toffoli ou concorda acabar com a lava jato todo mundo você concorda ou discorda com as seguintes decisões investigar organizações de transparência anular o conjunto de provas colhidas durante o Debrecht cara olha isso aqui tem mais uma acho que tem mais uma a última na sua opinião a corrupção está aumentando ou diminuindo no Brasil 60% diz que a corrupção está aumentando esse é o nosso STF então quando o Gilmar Mendes vem com esse papo esse papo aqui ele está completamente desconectado da realidade extremamente curiosa porque aqueles que são beneficiados diretamente pelas decisões do tribunal que acho que é peraí quando você fala que a maioria é beneficiada com as decisões do tribunal você está falando que a maioria do Brasil é de corrupto e traficante porque essas são as pessoas que estão sendo beneficiadas pelas decisões do STF corruptos e traficantes e criminosos na sua opinião a maioria do Brasil é de corrupto e traficante a maioria da população eles não saem às ruas para fazerem barulho mas há uma minoria barulhante que coloca mais de um milhão de pessoas na Avenida Paulista é brincadeira isso? o Alexandre Moraes que tem quase 5 milhões de assinaturas no pedido de impeachment e 36 senadores apoiando o impeachment dele minoria barulhenta e de qualquer forma mesmo que seja minoria não é mas suponhamos que seja não seria justamente uma das prerrogativas uma das obrigações do STF cuidar das minorias não são vocês que levantam as bandeiras constantemente que tem que se ouvir as minorias cara desculpa mas é aquelas cenas de indignação só aumenta pois é pessoal tá aí né o Gustavo Gauer quebrando tudo e falando verdades aqui sobre o Supremo Tribunal e essa pesquisa do Atlas ali o Instituto de Pesquisa Atlas mostrando que realmente o povo não está satisfeito com o judiciário aí alguém pode dizer assim ah mas o judiciário não tem que agradar ninguém não ele tem que cumprir a legislação tem que cumprir a Constituição realmente se tivesse cumprindo a nossa Constituição talvez o povo tinha um senso de justiça maior no Brasil né esse país é uma vergonha pessoal temos aí o Sérgio Cabral aí está solto né temos o Cunha Eduardo Cunha nós temos tantos outros aí que foi preso e depois foi solto traficante preso e logo depois solto o Gilmar Mendes é o campeão em soltar bandidos soltou vários e vários e vários agora vem aí o Dias Toffoli aí e outros ministros e dão parecer positivo ali pra Odebrecht pra outras empresas que roubaram o Brasil JBS e aí eles perdoam dívidas bilionárias isso tudo em nome de que? do amor né o amor venceu faz o L tudo em nome do amor mas quando 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 tem aí uma pessoa pobre se você for pobre e for desconhecido você pode ter certeza que a justiça não vai agir com amor com você mas se você for rico multimilionário dono de empresa ou for um político de esquerda bem renomado você pode ter certeza que aí vai ter amor pro seu lado é a realidade é por isso que os brasileiros cometem pequenos crimes pequenos roubos pequenas por quê? porque é um senso de injustiça um senso de impunidade na verdade ah eu posso fazer que não vai dar nada pra mim é isso que tem na cabeça da maioria dos brasileiros mas isso começa lá em cima porque se realmente a nossa justiça fosse uma justiça que punisse e deixasse o cidadão por exemplo você tem ali no Rio de Janeiro os últimos cinco governadores foram presos você tem lá o Itzel você tem aquele outro também o garotinho aí você tem são vários são vários todos os últimos cinco foram presos e aí por quê? tudo corrupção 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 aí como que o carioca o povo carioca se sente? ele pensa assim ah não vai dar nada não pode fazer tudo de errado que não vai dar nada não é esse o recado que vem lá de cima pra baixo e aí as crianças já crescem já com esse pensamento aí começa tudo pequeno pessoal eu posso jogar um lixo no chão que não vai dar nada pra mim ah eu posso deixar de pagar uma conta que depois fica por isso mesmo ah eu posso tudo que eu fizer não vai dar nada pra mim esse sentimento de impunidade é o que faz o Brasil estar há mais de 500 anos aí vivendo uma escravidão e é um país subdesenvolvido tendo uma riqueza enorme e que não é explorada e aí a gente vê a direita que hoje está rachada está bem dividida a direita desculpa mas se você é daqueles que racha a direita porque alguém não votou no seu candidato no primeiro turno puta que me pariu hein velho vai pra esquerda que isso vai ajudar mais vai pra lá vai lá separar a esquerda vai lá brigar porque alguém não votou no Ciro em vez do Lula vai lá vai lá querido vai lá pra lá cada um puxando a corda pra um lado cada um puxando a corda pra um lado e aí nós temos o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível de pés e mãos atadas e o presidente do partido de Bolsonaro ainda coligado e de mãos dadas concentrando com outros interesses então realmente fica complicado pessoal fica complicado nós vamos ficando por aqui se você gosta desse tipo de conteúdo muito bom mano as compilações e opinião tá na descrição fortalece lá no like e até a próxima tchau 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 tchau